Música Daremos início à coletiva de imprensa, pedimos que os ministros permaneçam no palco. Informamos aos jornalistas que as perguntas serão feitas ao microfone, que se encontra ao lado da área de imprensa. Para isso será feita a inscrição de perguntas com o jornalista da assessoria de comunicação do Ministério do Planejamento, Rodrigo Rosendo, que se encontra próximo ao microfone. Ele chamará os jornalistas para as perguntas um a um, não havendo necessidade de formar fila. Bom dia a todos. Primeira pergunta da jornalista Rosana Hessel, do Correio Brasiliense, e em seguida a pergunta Lua Aico, do Estado de São Paulo. Bom dia, ministra e ministros. Em primeiro lugar, ministra, eu queria entender um pouco os números. Quando a senhora fala de estatais, do PAC de estatais, 99 bilhões são estatais. Quanto disso é Petrobras? E levanta em consideração todo o problema que ela teve financeiro, por conta da defasagem do preço dos combustíveis, como é que ficam os investimentos futuros. Isso pode comprometer ou não. Já teve um aumento de combustíveis, há uma possibilidade de ter outros para tentar corrigir, aumentar o caixa estatal para poder que ela execute os investimentos previstos dentro do plano de investimento. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Também sobre o orçamento, tem aí também essa previsão de algumas categorias que não tiveram aumento, e judiciário, militares. Então, a senhora poderia comentar também um pouco sobre isso. Outra questão é sobre essa inflagem do Minha Casa Minha Vida nos investimentos do PAC, quase 50%, tirando o estatal. Então, o que efetivamente é de investimento em infraestrutura, já que a gente vê muita obra ainda parada e é com selinho de adequado no relatório do PAC. Então, eu queria que a senhora comentasse sobre essas três coisas. Obrigada. Primeiro lugar, em relação à Petrobras. O número exato o pessoal pode passar na sequência, eu não tenho ele aqui aberto, eu queria pedir para o Felipe providenciar isso para mim, mas é uma parte substancial deste valor. E eu queria dizer, Rosana, que a atual fase da Petrobras é de elevados investimentos. Ela é a empresa de petróleo que tem um plano de negócios mais ousados do mundo, exatamente para poder garantir a exploração, são os investimentos necessários para explorar ainda mais os campos já existentes no pós-sal, mas para fazer os investimentos necessários à exploração das descobertas do pré-sal. E a companhia, eu sou do Conselho de Administração, a companhia está em condições de fazer, a presidenta Graça e toda a diretoria, está em condições de fazer todos os investimentos necessários sem qualquer quebra no plano de negócios. portanto, esse ano de 2013, inclusive, no atual plano de negócios, é o ano em que o nível de investimento será o maior até 2015, se eu não me engano, 12, 13, 14, 15, 16. Até 16 é o maior, é o ano que concentra o maior volume de investimentos. Então, nós, lá no Conselho de Administração, o ministro Lobão também acompanha isso de perto, estamos tranquilos que a companhia fará com as suas receitas e com a sua capacidade técnica e as medidas adotadas para otimizar a utilização dos recursos, fará os investimentos necessários para a exploração do pré-sal. Em relação aos aumentos, não entendi, dos militares, os militares tiveram, já tiveram pagamento, não entendi a pergunta, mas hoje aqui é um dia de PAC, então eu preferia me concentrar nisso. É, que tem algumas categorias que ainda não tiveram aumento, e eu queria que a senhora comentasse se há uma previsão nisso no orçamento, que ele ainda não foi votado, e também esqueci de perguntar sobre essa questão também, ministra. Qual é a previsão da senhora para essa votação? A previsão que ainda é o Congresso Nacional, porque cabe a ele votar o orçamento. Em primeiro lugar, o governo mandou os projetos de lei e está aguardando que o Congresso aprove, assim que forem aprovados, os pagamentos serão realizados. Mas quero lembrar que, para 93% dos servidores, o pagamento já foi realizado, que foram aqueles que fizeram acordo em agosto e já tiveram os pagamentos feitos. Então, quer dizer que aquelas que não fizeram acordo não vão ter aumento esse ano? Não, todo mundo que fez acordo, quem fez acordo só em dezembro, que são mais 4%, também, assim que o Congresso aprove o projeto de lei enviado ao Congresso, que nós estamos aguardando. Em relação à sua última pergunta, relativa, se uma parte é estatal, outra parte é privada, é tudo investimento em infraestrutura que o país precisa. O país precisa de energia. O responsável por fazer isso no país, uma parte grande, são as empresas estatais e o setor privado, como determina o modelo de regulação brasileiro. Então, do nosso ponto de vista, todo esse volume de recursos é de infraestrutura. Minha casa, minha vida é infraestrutura social. Então, o que é infraestrutura? Tudo é infraestrutura. O conjunto de investimentos é infraestrutura. Conseguiu o número da Petrobras? Não. O pessoal deve estar levantando e já te entrega. Pergunta agora a Lu Aico, do Estado de São Paulo. Em seguida, Maria Luísa Rabelo, da Bloomberg. Boa tarde, ministros. Ministra Miriam, eu queria entender melhor o que está nesse número de 472.4 bi de execução até agora. Nesse volume, a gente está incluindo também restos a pagar do PAC-1. Quer dizer, esse seria um número um pouco atribuível à presidenta Dilma e um pouco atribuível à ministra Dilma, esse 472.4. A segunda coisa, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma meta para a execução do PAC esse ano, porque teve essa exposição sobre o uso do RDC, que, pelo que eu estou informada, é um instrumento cujo uso vai ser expandido pelo PAC esse ano, a partir desse ano, no governo. Então, se essa execução é de 39,3%, a gente pode esperar um número maior, se a senhora teria uma estimativa de quanto? Obrigada. Tá, começando pelo fim. Sim, nós temos expectativa, todo ano o PAC é melhor que o ano anterior, todo ano, sem exceção. Esse ano também será, pela maior experiência de todo mundo, eu sempre digo que a gente reaprendeu a fazer obras de infraestrutura com o PAC, que há muito tempo o país não fazia, e, certamente, esse ano a execução será melhor do que o ano que vem. E também nós poderemos ter, um dos alavancadores, mas não o único, é a utilização do RDC. Não só pelo governo federal, mas também por estados e municípios que executam obras do PAC. Eles também, pela lei, podem usar, e nós estamos fazendo um amplo processo de divulgação e de formação das equipes de estados e municípios, para que eles possam também adotar o RDC. Então, a soma desses diversos fatores, eu acredito que vão dar uma execução ao final de 2013, também, batendo um novo recorde do PAC, como a gente faz a cada balanço. Em relação à sua primeira pergunta, quando a gente terminou o PAC-1, Lu, nós determinamos qual era o tamanho do PAC-2. Então, o tamanho do PAC-2, quando a gente lançou, era 955 bilhões. O que tinha nele? As obras novas e as obras que eram do PAC-1 e que continuaram no PAC-2. Então, por exemplo, no caso da usina de Santo Antônio, uma usina que leva cinco anos para fazer. Uma parte dela se realizou no PAC-1, outra parte no PAC-2. Então, o montante de recursos, depois de 2010, quer dizer, para o período 2011-2014, estavam dentro desses 955 bilhões. Então, na verdade, faz parte do PAC-2, estava previsto já serem realizados nesse período. Então, não sei se eu respondi. Então, esses 472 se referem ao que eram originalmente 955 bilhões, e que hoje eu comentei que, em função da inclusão de novas ações no PAC, hoje esse valor total previsto executar até 2014 é de R$ 989 bilhões. Pergunta agora, Maria Luísa Rabello, da Bloomberg. Em seguida, a Edna Simão, do Valor Econômico. Bom dia. A pergunta vai para a ministra Belchiori e, se possível, para o secretário Arnaldo Agostinho. Ainda sobre esse desafio de financiar os grandes projetos de infraestrutura, eu queria saber se procede a notícia de que o governo está prestes a criar um fundo que financiaria e que seria usado para que bancos privados emprestem as obras de infraestrutura. De onde sairia esse recurso? Se esse fundo pode ser criado, se o governo já contabiliza 15 bilhões de compulsório que o BC devolveu para os bancos, em geral, para financiar grandes obras. Queria entender isso e como que esse fundo vai ser alimentado. Obrigada. Fábio. Qual a política do governo no sentido de fazer com que a iniciativa privada, os bancos privados e os bancos estatais, ou seja, o setor privado e não diretamente o governo, através do BNDES, passe a assumir o financiamento de longo prazo? Então, nesse sentido, nós temos várias ações que vão desde você ter um bom perfil da dívida pública externa para ser uma base de financiamento, as debêntures. E, quando nós lançamos o PSI, agora recentemente, ele foi, introduziu-se um sistema de que o setor privado possa diretamente participar do PSI, usando recursos de depósito compulsório. E o governo, sim, está estudando a ampliação desse mecanismo. Então, estamos estudando isso, porque achamos muito importante a participação do setor privado no financiamento de longo prazo. Além de compulsório, o secretário teria alguma outra fonte de recurso? Como eu disse, eu usei a expressão estudo. No momento apropriado, as autoridades vão falar sobre isso. Pergunta agora a Edna Simão, do Valor Econômico, e, em seguida, Kelly Matos, da RBS. Bom dia. Então, eu continuei com dúvida, secretário, com relação a essa questão do investimento de longo prazo. É que, para mim, é o PSI que vocês vão ampliar, ou vocês vão criar um instrumento novo em que os bancos privados podem pegar diretamente recursos do BNDES. E, hoje em dia, teoricamente, as empresas privadas já pegam os recursos via BNDES. Por que repassar diretamente para esses bancos privados? Eu estava dando como exemplo das políticas que o governo já tinha realizado para os bancos privados. Um deles foi o PSI. E, agora, nós estamos sempre estudando uma maior participação. Isso foi a minha observação. Não vou... Eu não estou, nesse instante, lançando nenhum programa novo. Nós estamos estudando, sim, porque esse é um assunto que nós consideramos importante. Por que não através, necessariamente, do BNDES? Porque os prazos, eles são mais expeditos, feitos diretamente. Ou seja, é uma fase a menos que você tem, se feito pelo banco privado. Quando ele é feito através do BNDES, o banco privado participa também. Ou seja, ele acessa o recurso via BNDES. Mas nós temos feito um esforço no sentido de ter outros canais. Um deles foi o PSI, com uma parte dele, uma primeira experiência. Mas nós sempre estamos avaliando formas de ampliar isso. Apenas esta foi a minha observação. Ou seja, de que, para nós, esse é um objetivo. Ou seja, de ter instrumentos que possam fazer com que nós tenhamos uma maior participação do setor privado no financiamento de longo prazo. Chama a atenção que o Brasil é um país em que a taxa de juros de curto prazo sempre teve, foi maior que a taxa de juros de longo prazo. Contrário dos outros países em que essa relação é invertida. Em função disso, sempre houve grande dificuldade do setor privado de participar do financiamento de longo prazo. E nós estamos fazendo um esforço nesse sentido. Então, nós já temos mecanismos para isso e o governo continua a estudar novos mecanismos. No momento oportuno, ele vai anunciar eles. Pergunta agora a Kelly Matos, da RBS. E, em seguida, Carolina Monteiro, da TVNBR e Voz do Brasil. É bem específico e regional para o ministro Wagner. A gente tem na página 68, ministro, uma obra lá para a região sul, que aparece com um sinal vermelho, preocupante, do terminal de cargas do Salgado Filho. E lá a gente já vem acompanhando com o senhor a questão da ampliação da pista, que também está atrasada. Quer dizer, está saturado e parece que nenhuma obra anda para melhorar essa situação. O que o governo pretende fazer nesse caso específico? Obrigado, Kelly. Bom, em primeiro lugar, aqui a gente se refere ao terminal de cargas. O terminal de cargas, ele não é, do ponto de vista de passageiro, de atendimento à Copa do Mundo, ele não tem um impacto grande. O que houve no terminal de carga foi um problema geológico, que está sendo resolvido. Houve a necessidade de se rever o projeto e a licitação já vai acontecer no mês que vem. Então, isso estará resolvido. No caso dos aeroportos, no caso dos aeroportos do terminal de Porto Alegre, as obras estão andando e será construído também um módulo operacional para reforçar. O aeroporto de Porto Alegre não tem, não terá limitação de capacidade, porque hoje já existe capacidade no aeroporto e ela está sendo reforçada, tanto no terminal, na reforma do terminal, como no novo módulo. A pista, a Infraero está refazendo o projeto da obra, esse projeto estará concluído proximamente e aí nós vamos decidir a questão do prazo. Mas, de novo, essa obra da pista também, ela não impactará a capacidade do aeroporto para a Copa do Mundo. Mas essa, então, a gente já tem no mês que vem a licitação. Ah, o terminal de cargas, não é? Está sendo revisto o projeto para ser feita a licitação. Pergunta agora, a última inscrita, Carolina Monteiro, da TV NBR e Voz do Brasil. Bom dia, ministro, ministros. Ministra, a avaliação tem sido positiva, mas a gente viu no monitoramento que tem aquele 1% que é preocupante. Queria entender melhor o que representa e o que o governo vem fazendo para resolver essa questão e também os desafios para 2013, 2014, para cumprir esse orçamento de 9,8,9. Obrigada. Obrigada, Carolina. Às vezes, a gente quer fazer mais rápido e acaba pulando alguns itens. É só lembrar que a grande diferencial de gestão do PAC, além de uma série de medidas como o RDC, como as medidas de maior capacidade técnica dentro de cada ministério, o fortalecimento da capacidade técnica de cada ministério, enfim, um conjunto grande de normas desburocratizadas, garantindo a boa utilização do recurso público. Então, a série de ações de gestão, uma das ações importantes é o monitoramento do PAC, onde, em conjunto, o Comitê Gestor do PAC, que é Planejamento, Casa Civil e Fazenda, monitoram junto com cada ministério o andamento das obras. Com isso, é possível identificar riscos ou problemas a serem enfrentados. Então, também para as obras que estão consideradas como adequadas, a gente faz uma avaliação para identificar os problemas, para tentar se antecipar e resolver. Para aqueles que não foi possível se antecipar, a gente corre, como a gente brinca, atrás do prejuízo para resolver, como disse aqui o ministro Wagner, no caso do Terminal de Cargas, na hora que foi analisar melhor, se identificou um problema geológico de solo mole que exigiu modificações no projeto. As modificações já foram feitas, a licitação já vai para a rua e, com isso, assim que a obra recomeçar, ela volta ao critério anterior de adequado. Então, esse trabalho de identificação de problemas e de riscos e estabelecimento de ações para resolvê-las, eu acho que é um avanço importante de gestão que tem levado aos resultados importantes que nós temos alcançado no PAC. Como sempre, temos a prorrogação, vamos agora com o Tainá Nalonda, Folha de São Paulo, e, em seguida, aí sim, para terminar, Vladimir Neto, da TV Globo. Oi, bom dia, ministra. O governo tem reajustado as datas de entrega de uma série de obras, como no caso da transposição de São Francisco, em novembro passado foi reajustado. E, recentemente, acho que semana passada, foram detectadas algumas irregulidades novamente em alguns trechos das obras. O governo continua tendo as mesmas dificuldades que encontrava desde o início das obras para viabilizar e manter essas obras dentro das datas? Existe previsão de uma nova revisão? É normal isso? São, eventualmente, as questões de irregularidades. Se o ministro Fernando Bezerra se referisse, quero me falar de maneira geral, está certo? As obras... Primeira coisa, esse é o 17º balanço do PAC, 6º do PAC-2. Isso demonstra a transparência do governo de prestar contas da execução. E, quando você presta contas, você precisa dar todas as informações. Seria simples para o governo não explicitar as mudanças de prazo. Faz parte do nosso processo, faz parte do aprendizado e faz parte do monitoramento e controle dessas datas. Então, a mudança não deve ser vista, do meu ponto de vista, como uma coisa estranha. Ela faz parte da transparência e do compromisso do governo de passar as reais informações com as quais nós trabalhamos. Ministro Fernando. Queria aproveitar a oportunidade da pergunta para informar que nós estamos vivendo um novo momento nas obras da transposição. Nós iniciamos agora já a execução daquilo que chamamos dos saldos remanescentes das obras que não puderam ter sido executadas pelos contratos originais. É o caso da Meta 1 Norte e da Meta 2 Norte. De forma muito breve, só para dar uma ideia de como essa remobilização está ocorrendo, hoje nós temos 4.050 pessoas mobilizadas nos dois eixos, mais de 1.200 equipamentos. Daqui para julho, nós estamos contratando 4.000 novas pessoas e mais de 3.000 equipamentos, frutos dos contratos que foram assinados recentemente e as ordens de serviços que foram dadas no final do ano passado. Em relação... e, portanto, nós temos hoje muita confiança que todo empreendimento, tanto o Eixo Norte quanto o Eixo Sul, estarão 100% concluídos até o final de 2015. Mas queremos ter água nos dois eixos até o segundo semestre de 2014. A ideia é que a água possa chegar até a fronteira de Pernambuco com o Ceará, no caso do Eixo Norte, até o terceiro trimestre de 2014 e chegar até a barragem de Mucém, aproximadamente a mais de 90 quilômetros da captação do lago de Itaparica, no início do Eixo Leste. Portanto, hoje, eu diria que nós estamos nessa fase nova, que é o avanço para a conclusão do empreendimento. Semana passada, já lançamos os editais dos saldos remanescentes da meta 1 Leste e da meta 2 Leste. No dia 28, estaremos publicando o aviso dos saldos das obras da meta 3 Norte. E, no dia 18 de março, a publicação do último edital para podermos avançar para a completa conclusão desse empreendimento. No que diz respeito aos processos investigativos, que foi a iniciativa do Ministério da Integração Nacional, isso se deveu, no final do ano de 2011, início de 2012, os contratos com as empresas supervisoras chegaram ao final. Nós providenciamos a contratação das novas empresas, que estão acompanhando agora a execução das obras, e as empresas apresentaram o relatório final dos seus serviços, que foram executados nos anos anteriores. Constatamos, nesses relatórios apresentados, no final de 2011, início de 2012, de que havia retificações em medições que tinham sido realizadas ao longo do ano de 2010. Então, procedemos à abertura dessas comissões investigativas. Esses relatórios estão sendo finalizados, correspondem a cinco lotes de obra. Notificamos já as primeiras empresas a partir desse mês, mas a posição do Ministério, já de forma combinada com o Tribunal de Contas da União, que está acompanhando o trabalho do Ministério da Integração, é de que nós só vamos nos posicionar de forma aberta quando encerrar o direito de resposta que as empresas têm, quando elas são notificadas, para que elas possam apresentar o contraditório. Até início de abril, todas terão o direito de contraditar os trabalhos investigativos do Ministério da Integração. Mas quero dizer que esse problema, caso venha a se confirmar aquilo que está nos nossos relatórios iniciais, não terá nenhuma interferência com as obras. As obras prosseguem. Nós temos hoje 43% das obras executadas. Temos aproximadamente quase 39% de obras que estão em curso, com contratos que estão sendo servidos. E falta apenas licitar, desses saldos remanescentes que acabei de anunciar, aproximadamente 22%, 23%, totalizando, portanto, todo o empreendimento da obra da transposição. Portanto, hoje, o Ministério da Integração, toda a sua equipe que está mobilizada numa obra que é símbolo de todo o compromisso do governo de qualificar e ampliar a infraestrutura hídrica do Nordeste, nós estamos muito confiantes que a transposição, além de ser concluída, ela vai dar partida a importantes outras obras, como é o caso do Cinturão das Águas do Ceará, como é o caso da Bertentes Litorânea na Paraíba, como é o caso do Ramal do Agreste, a doutora do Agreste, em Pernambuco. E encerro as minhas considerações sobre o tema, dizendo que obras que já estão prontas têm tido uma funcionalidade importante que muitas vezes não tem sido percebido pela imprensa e pela sociedade de uma forma mais ampla. Por exemplo, o Eixão das Águas, que é uma obra que faz parte da carteira do PAC, essa obra que eu tive a alegria de poder inaugurar em setembro do ano passado, foi ela que evitou o colapso da água da cidade de Fortaleza. Fortaleza consome a cidade de Fortaleza e a região metropolitana de Fortaleza aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo. Pois, muito bem, em função da irregularidade das chuvas, da seca que está atravessando todo o Nordeste brasileiro, hoje o Eixão das Águas está alimentando Fortaleza com mais de 6 metros cúbicos por segundo. Portanto, as obras de infraestrutura hídrica do governo federal já vêm dando uma grande contribuição para que a gente possa atravessar essa que é considerada a mais severa estiagem dos últimos 40 anos. Muito obrigado. Pergunta agora a Vladimir Neto. E, por fim, sem mais prorrogação, Thiago Paris, da Reuters. Bom dia, ministros. Bom dia, ministra. Eu queria fazer uma pergunta para a ministra Miriam Belchior. Eu queria falar um pouco de crescimento, porque, apesar do esforço do governo, a taxa de investimento não cresceu como o governo gostaria, e também o crescimento da economia foi pequeno. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a expectativa de aumento da taxa de investimento desse ano e da aceleração do crescimento em si. Olha, acho que nós não precisamos nos estender muito nisso. Essa é a grande aposta da nossa presidenta. Eu costumo dizer que a questão do crescimento, para ela, é uma preocupação permanente, e, com isso, para toda a sua equipe de governo. Acho que você só esqueceu na lista de considerantes, dizer, da crise internacional, que é o contorno mais geral, no qual se deu esses indicadores que você apresentou aqui. Mas toda a nossa aposta, acho que o secretário Arno Agostinho apresentou aqui no início, as ações que nós já fizemos em 2012 para ter feito em 2012, mas que, certamente, se estendem agora em 2013. Então, a nossa expectativa em relação ao ano de 2013 é um ano bastante melhor do que 2012, com o crescimento da economia e com o crescimento da renda e também com o crescimento do investimento. Para concluir, Tiago Paris, da Reuters. Boa tarde, ministros e ministros. Queria direcionar uma pergunta aqui para o secretário do Tesouro. Secretário, desculpe a insistência no tema. Dentro do que o senhor disse sobre esses novos mecanismos que o governo está estudando ainda para aumentar o financiamento privado de infraestrutura, não ficou claro para mim se o senhor está dizendo também que, dentro desse novo mecanismo, esse estudo sobre novos mecanismos, também está a possibilidade de se elevar o valor disponível em depósitos compulsórios para os bancos, o valor que hoje já está disponível de R$ 15 bilhões, se isso poderia ser elevado. Obrigado. Só para deixar... Alô, vou deixar claro. O que eu refiro é que nós temos uma política política que se coloca em vários mecanismos. Dei como exemplo uma política já lançada, que é a dos depósitos compulsórios. Era apenas um exemplo. Não estava referindo que nenhum dos estudos que tem para novos mecanismos vá ser assim. Não sei. Estudo, como diz a palavra, estudo. Ou seja, é algo que o governo está avaliando. Por quê? Porque o governo considera esse um objetivo importante. Já o PSI é um exemplo de ação já realizada, ou seja, já está rodando um programa em que o banco privado diretamente tem uma fonte de recursos para o investimento, para o financiamento do investimento. E o governo está, sim, estudando outras formas. Apenas isso que eu estou confirmando, porque nós achamos que a maior participação do setor privado é importante no financiamento de longo prazo. Você acompanhou a reapresentação do sexto balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Criado em 2007, o programa executa obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética. 46% das ações foram concluídas até dezembro de 2012. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Planejamento, foram executados R$ 472 bilhões, o que corresponde a quase a metade do investimento previsto para o período de 2011 a 2014. O orçamento total do PAC-2 está em R$ 989 bilhões. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A CREAção do Crescimento, 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 a CREAção do 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 CREAção do